O Ministério da Educação finaliza um projeto de lei que prevê a proibição do uso de celulares em escolas públicas e privadas do país. A medida deve compor um pacote com outras iniciativas para tentar limitar o uso dos equipamentos por crianças e adolescentes em ambiente escolar. Essa apuração é a apuração da Juliana Lopes, que conta pra gente os detalhes agora. Uma iniciativa, uma boa iniciativa, né Juliana? Uma iniciativa que vai gerar uma polêmica, né? Mas que está sendo tomada, Leandro, por algumas cidades já. Então tem, por exemplo, ali no Rio de Janeiro... Já existem cidades que seguem? Na capital, no começo do ano, Eduardo Paes assinou um decreto que proíbe a utilização de equipamentos como celulares durante as aulas e também nos intervalos, no momento do recreio. Então, assim, tem algumas cidades que já estão com essa iniciativa e aí o que o Ministério da Educação... Eu conversei ali com alguns integrantes e eles me explicaram que nesse momento seria interessante uma iniciativa a partir do governo federal pra justamente dar uma segurança jurídica pra cidades que já estão proibindo o uso, então, do celular. A ideia é divulgar, lançar esse pacote de medidas em outubro e desse pacote que chama mais atenção seria esse projeto de lei, estão ali fazendo os ajustes finais. Claro, precisa do aval, né? Passar ali pelo Congresso Nacional, mas a ideia é uma proibição, banir o uso desse equipamento que, de acordo com o Ministério da Educação, eles estariam debruçados em várias pesquisas, inclusive da ONU, né? Algumas entidades aí internacionais que apontam que o uso dessa tecnologia pode prejudicar a educação de crianças e adolescentes, né? Poderia atrapalhar, inclusive, a questão pedagógica, né? As atividades pedagógicas nessas instituições de ensino. Por que eu digo que é uma medida polêmica? Porque ali dentro do Ministério da Educação, segundo eu apurei, alguns técnicos, no momento ali da discussão, até divergiram de uma proibição. O que eles afirmam? Que nesse momento, em que todo mundo tem ali o celular em mãos, independentemente da idade, isso pode ser questionado, mas é o que acontece, esse seria um momento de acabar, não proibindo, né? Mas seria melhor educar, de alguma forma, as crianças para o uso da tecnologia em benefício da educação, utilizar esse como um recurso pedagógico. Mas o entendimento do Ministro da Educação, a defesa do Ministro da Educação, Camilo Santana, é de que o banimento do uso, então, desses celulares, que vem ali com uma série de aplicativos para crianças e adolescentes, seria o melhor nesse momento, já que várias cidades estão adotando essa postura. Falei do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, há uma medida parecida tramitando por lá, já está em fase avançada de debate, e no caso de São Paulo, a ideia não é banir completamente, mas liberar o aparelho de acordo com uma autorização que seria feita ali com a direção. Ou seja, se o equipamento for utilizado para alguma atividade pedagógica, está liberado, mas também segue o caminho ali de um banimento da utilização desses equipamentos. E aí a gente não está falando, né, Leandro, sobre a utilização para ligar ali para o pai, para avisar alguma coisa, mas são os vários aplicativos e redes sociais que estariam chamando a atenção dos adolescentes, estariam sendo utilizados em momentos inadequados. E aí fica esse questionamento, né, como essa educação das crianças e dos adolescentes para as telas está sendo feita. Será que é só na escola que uma proibição feita pela escola ajuda, né? O que tem que ser feito dentro de casa? Então é um debate que com certeza vai movimentar ali o Congresso Nacional, porque é polêmico, acaba separando, dividindo alguns especialistas em educação, mas já está ali na mira do governo do presidente Lula.